Abertura Vai, vai, vai Matei, matei Oh, outro hasmet em baixo Morre também Mortei 3 Mortei 3 Mortei o cara Mortei o cara Mas daí a gurizada já tá armada Quebrou meu start aí Pão Let's go Bora, alemão Tá tendo um PVPzão aí, alemão Pega essa M92 e alemão Balinha, deixa a mão um pouquinho do lado aí Boa, safe, safe Olha vocês aí, armada Essa chuva arada aqui já faz... Baixa Eu botei até uma música de intro ali Pô, com essa chuva arada só pra combinar Mano, tem um cara armado atrás de mim Me mirando Tá me puxando Não quero voltar Tô tentando pegar a visão dele Onde? Ele tava em cima Aham, ele tava em cima do ponte de ônibus Acho que eu tô vendo ele lá Tô vendo, tô vendo Dois full set, Chubby Não, um full set e um hasmet Um tá rushando full Eu vou dar uma capacidade Eu vou dar ali 3, 2, 1... Não quer deixar ele chegar mais perto? Deixa ele chegar Chubby, tá em cima de ti aí, Chubby Tô muito longe pra atirar de Tom Eu vou dar no hasmet O outro já não tem mais nada Dá de AK, Chubby, se matei Matei AK? Boa na... O hasmet tá trás Vou atrás Peguei AK Foda-se Eu vou matar... Relaxa, relaxa É meu, é meu Tô vendo aí na direita do cano Não, ele não morreu Ele não morreu, ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Foda-se Foda-se esse jogo quebrado do caralho Foda-se Foda-se, Chubby Morri, morri dentro do cano, velho Dentro do cano Caraca, que que doblehead? Doblehead no mata Tu não tem arma? Tu não tem arma? Eu tenho baile de pistola Eu preciso de baile de pistola Larguei ele É meu, é meu Tô vendo ele na direita do cano Por que que doblehead não mata? Morto? Morto? Fiz um pequeno glitch aqui Aí ele não Ele não cresceu, pão Estou indo bem das pedras Matei o caninho pro baixo das pedras Foda-se Que porra é essa? Tu já tava aí? Não! Eu fui me esconder do lado Eu vi um buraco e entrei Alemão Força de bug Vai tomar um ban aí Não, foi sem querer, pô Do nada, não, do nada eu me escondendo, tentando pegar info, do nada apareceu tudo transparente, é um destino, o destino queria que eu jogasse minha AK, não tem como, mano, eu acho que eu vou esperar aqui pra pegar mais AK, o que vocês acham? Eles vão querer voltar, velho. Aham, e vou tomar, opa, sem info, dei, dei duas nele, corre, corre pra cá, Joker, corre pra cá. Calma, calma que eu preciso pegar. Pô, deu, dropa rápido alguma coisa pra mim. Deu, tia Vizão. Tem Vizão Dele, Tioby? Não, não. Ah, feiti um pouquinho, só até consegui mais uma AK. Corre pra cá, Joker. Tira que não vai me atirar, não. Ah, mente cabeça baixa. Fica, fica pulando e tentando pegar info. Tá botando o menor. É que eu vou sair, morrer, veio, de novo, tô botando. É só pra ti essa aí, me... Vai, eu vou morrer de novo. Vai nada, vem direto em mim aqui que tá safe. Ó, só vou matar mais esse AK ali e depois vambora. Tem menos 20, tá bom? Tira a mão. Ele tá dentro do containerzinho lá, né? Ele tava lá no fundão, eu dei dois hits nele só. E cima de Tchib, na esquerda. E cima não, tipo naquela torrezinha do PUBG ali. Eu escutei, eu escutei. Ó, vai atravessar o cano agora. Entrou no cano. Tem alguma coisa de healing? Tenho aqui, um terceiro. Ah, vai te tomar no... Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde. Caralho, cara, eu tô ganhando. O cara é bonzinho de AK. Ele vai vir, eu tinha que matar ele. Eu quero que ele venha. Tá vivo ou chaco? Ah, explodiu. Tá tomando de IP5, mas tá bom. Matou AK? Tem que matar um IP5 lá em cima. Tá lá, é a pedra. Entendeu? Entendeu? Cadê, cadê o IP5? Matei o IP5. Só lutear agora? Você era dois, sim. Aonde tu matou AK? A de colada nessa torre aí, mano. Acho que eu pego melhor, fica no corpo. Eu peguei, eu peguei já. Acho que matei um cara com roqueteira. Parecendo morro aqui em 320, Chubb. Não vi se tá equipado ou não. Não, onde que eu matei o IP5? Uma peladinha no Trulli. Atrás da outra casinha, não. Ah, eu não matei, velho. Não, eu pensei que tá atrás da pedra, Lichão. Eu te lucido. Tô pouca bala, velho. Eu tenho bala pra tu, tio. Matei, matei, batei o cara com roqueteira. Pegou minha semi, né? Não, não peguei teu luxo, não. 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 Muito luxo. Vai, vambora, vambora. Ah, tá vendo um cara lá no 340. Em cima da montanha, em cima da montanha, 350. É vocês. Dei duas, mano. Tem uma atrás da ava, te comprou, te puxando e tu. É muito forte, não tem como. Nossa. Vambora, vambora, vambora. Achei o IP5. É ruas? É. Se não, achato, achato. Não vou pra mim, o IP5 pode achar, não. É em mim, é em mim. Achei, achei, achei. Achei, achei o IP5. Errou tudo. Tava de roquete, tia bem? O cara tava de roqueteiro que matei. Roqueteiro e muito componente, velho. Mas se eu postar todos os vídeos do meu canal, tudo se for bug, aí fodeu, pô. Ah, mas aí eu vou quebrar a empresa, pô. Porque não, tu para de jogar, só tu acha bug no jogo, pô. Em cima da tona, é o menor. Ah, spray agulha. Esse aqui tava de salto, pula o ulti, velho. Mano, os dois na força. Muito força. Vai querer entrar, eu acho. O de cima tomou três, eu acho. O de baixo tomou dois, mas tomou pro bot. Ele entrou, tia, chegou, velho? Um sim. Vamos entrar, fazer o quê? Mano, tem mais um aqui fora, velho. Nossa, ele tá ali dentro, velho. Caralho. E qual lado, menor? Ele tava na direita. Ele tava na direita. Lá na frentinha, tem uma granada aqui pra fazer lá dentro. Nossa senhora, me tá aqui. Matou? Me serve de nudes, velho. Tem duas, velho. Vai ter a batida, vai ter a batida. Acabou de ter a batida, ó. Batei o outro. Cara nas costas de vocês, W, 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 W. Cara nas costas de vocês, 220, hein? Tá perto, tá perto. Muito close. Tem que dar o reload, velho. Tô dando o reload, rapidinho. Eu não sei se ele não tá puxando vocês, velho. Vi, 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 vi. Ele trepou ali na direita. Onde que ele... A capa dele queria vir por cima. Ele tá atrás do bagulho lá? Sim, sim. Ele trepou no finalzinho na direita. Eu vou pegar a esquerda, vou pegar a esquerda. A capa dele queria vir por cima aqui. Não, não. Por cima não dá. Eu tô marcando por cima. Um eu matei, Choque. Um eu matei. Ali dentro. Tá, Mili. Falta outro. Vou matar, vou matar. Só tem que matar isso que a gente calipra esse cara logo. E entrar e matar o outro. Agora. Tá, agora é o outro. Deixa eu pegar a info dele aqui e tô indo pela direita. Vê. No pixel. Não, tô mais um no pixel. Não, vou triplo. Matei, matei. Nice. Fazer isso, meu filho. Nossa, que mira ruim. Não, como que foi bot? Matei, mas eu na ressafe. Tô com muito holo tiros, né? Tem que ir embora pra isso aí, mesmo. O homem tá cheio de coisa. Limpeza no servidor. Press start. Tem MP5 aqui. Ranquei o coco do homem. Olha isso. Mais um, mais um. Mais um embaixo aqui, menor. Mais um embaixo. Tem mais um embaixo ali dentro. Double hit nele. Ele não morreu, cara. Caralho, acabou a minha bala. Pelo amor de Deus. Eu parei de atirar. Tira, não que ele ia morrer. Eu não jogo mais tempo. Eu não tenho mais tempo de novo. Não, não que ele ia morrer. Mano, essa é uma milha. A doceira. Você tá. Legendas por TIAGO ANDERSON